Música No Rio Grande do Sul, a história sobre o tesouro dos jesuítas, nasce com os sete povos das missões e ganha vida após a expulsão dos missioneiros das reduções. Banidos do território brasileiro, eles teriam escondido suas riquezas para não entregarem aos portugueses. O suposto mapa de um destes tesouros foi encontrado no Museu Farroupilha, em Piratini, e foi tema do jornal Zero Hora, de 26 de maio de 1994. Eu entrei em contato com a Zero Hora, com o tal de Milvan. Entrei em contato com ele para dizer, ó, tu não encontrou, mas eu sei mais ou menos onde é que pode estar esse teu tesouro aí. Mas o homem silenciou, né? Ele esteve aqui, andou procurando e, pelo que você sabe, ele não encontrou nada. Porque ele seguiu o mapa. E o lugar lá é o contrário do mapa. Dizem as histórias que conta aí, geralmente eles faziam esses mapas. Mas eles têm que interpretar ao contrário. Então eles procuravam os lugares mais, assim, acidentados que tinha aqui, eles calculavam de certo que nunca ia passar uma pessoa aí. Mas alguma coisa eles deixavam, algum sinal para eles. E os jesuítas e os portugueses, o que levaram de ouro desse Brasil aí, não dá para fazer ideia. Então diz que quando a pessoa achar um tesouro desse aí tem, eu não sei como é que é, mas tem um batismo para fazer, para não acontecer nada com a pessoa, né? Os jesuítas, quando guardaram esses troços, eles guardavam sempre nos lugares que não apagassem, entendeu? Um lugar esquisito, um lugar diferente, né? Porque não apagassem, né? E eles foram embora, aqueles que escaparam, porque a maioria morreu, né? Que veio os portugueses aqui para acabar com eles, né? E aí então, aqueles que escaparam foram lá e fizeram os roteiros. Marcavam para eles virem depois tirar. Os jesuítas, quando faziam esses inteiros, com guardado, eles faziam uma recomendação para poder tirar. Tu tinha que levar um certo objeto para tirar. Eu ia para lá, nesse lugar, de carro. Aí tinha um rapaz na beira da estrada, lá parado e coisa. Uma moto. A moto parou aqui e tal. Eu quero dar uma examinatura. Não tem uma chave aqui para me mexer nesse mapa. Aí eu pego aquele estojo, que ele bota debaixo do braço. Fechado aquele estojo, pronto. Entende? Aí quando eu chego lá, próximo dele, assim, uma chave daquela ali saiu voando. E caiu lá naquele lugar, assim. Fomos lá procurar a chave, coisa, não teve jeito de encontrar. Porque o lugar era muito ruim. Mas após ter esse acontecimento, eu andei indagando aquilo lá para ver. Por que razão que tinha acontecido aquilo lá. Aí os caras de lá me contaram que aquele lugar lá era assombrado. Que tinha um lugar lá que ninguém parava de noite lá. que vinha, era uma adequividade, que vinha uma carroça se lançando, que vinha como uma corrente, assim. E também pessoas com características de índio. É uma tribo de gente que estava lá, cuidando daquele tesouro lá. Foi o que eles me contaram. Aquela vez que eu fui lá, para nós achar, para procurar, o lugar era numa curva do Rio da Vargem. Era na direção da casa. Não encontramos. Só que encontramos essas coisaradas de bugre, assim, um machadinho de pedra e uma outra plancha para lascar madeira. Moradores de lá que contavam, né? Barulho de corrente, assombrado. Eu ouvi falar muitas vezes por muitas pessoas que contaram, mas eu mesmo, praticamente, eu não vi e não o vi. Entendeu? Então, as pessoas falam. Agora, eu, para mim, eu não pude confirmar. Com as pessoas que participavam disso, nós sabíamos certo. Nós vamos pegar isso, vamos dividir tranquilamente. Isso já foi a partir de 50 anos, de 58 anos, por aí. A partir de 50 anos eu parei. Parou? Eu parei porque não dá mais. Se eu tivesse sangue ouro, eu ia atrás ainda. E tem pessoas que contam que eles faziam... Tipo assim, tinha, não sei se índios, não sei quem, que estavam junto com eles. Eles faziam cavar, abriam o buraco, colocavam ouro e matavam as pessoas e jogavam para dentro. Para eles não dizerem onde é que estavam. A intenção de desenterrar naquele local é que o rio provavelmente não ia mudar o curso. Era um ponto fácil de localização, né? Eles acamparam lá. É um lugar muito bom de acampar. Entende? E também escondidos. A maneira que eles esconderam aquilo lá. Por isso que até hoje está lá. Ninguém descobre. O tão cobiçado ouro dos jesuítas estaria enterrado às margens do rio da Várzia em algum trecho da antiga estrada que ligava a Iraia a Frederico Westphalen. Entre a vila Salete, o distrito de São João do Porto e a comunidade de Duas Pontes. Um tesouro tão escondido como as águas obscuras do rio da Várzia. Tchau. 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 Tchau.